Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. A cidade do Rio de Janeiro é novamente a sede da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. O encontro que reúne os mais importantes líderes mundiais recebeu o título de Rio Mais 20 porque está sendo realizado 20 anos depois da Rio 92 ou Eco 92, como ficou conhecida. Para falar sobre a Rio Mais 20, eu recebo aqui no estúdio a assessora da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, Márcia Muchagata. Olá, Márcia, bem-vinda. Olá, tudo bom? Muito obrigada. Também está conosco o Subprocurador-Geral da República e Coordenador da Câmara de Meio Ambiente do Ministério Público Federal, Mário Guizzi. Olá, Mário, bem-vinda. Olá, obrigado. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre esse encontro. Toda essa paisagem e beleza é a sede da Conferência Nacional das Nações Unidas. É a Rio Mais 20, onde estão sendo discutidas propostas para o desenvolvimento sustentável no mundo. A Rio Mais 20 recebeu esse nome porque marca os 20 anos do mesmo evento feito em 1992. A principal meta da conferência é a renovação do compromisso político dos países com o desenvolvimento sustentável. E os principais temas discutidos são a economia verde e a erradicação da pobreza. As ações para preservar o meio ambiente na rotina das pessoas e nas grandes cidades estão sendo debatidas entre chefes de estados, autoridades do governo e também pela sociedade. Márcia, a Rio Mais 20 vai ser diferente da Eco 92? Olha, ela vai ser diferente em diversos aspectos, né? Primeiro que nós estamos, 20 anos depois, com um volume muito grande de mudanças no mundo. A nossa situação em termos ambientais, ela é um pouco mais dramática. Mas, por outro lado, a gente tem, em vários países como o Brasil, avanços muito importantes em várias áreas. A gente tem novas ideias e a gente tem na Rio Mais 20 como construir alguns consensos em torno de como é que pode ser o nosso futuro para os próximos 20 anos. As pessoas tendem muito a associar a conferência à questão ambiental. Mas a Rio Mais 20 é uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. Então, tanto o meio ambiente quanto o aspecto econômico e social, eles são considerados integralmente. Então, dessa vez, a gente não tem tanto aquele foco, não estamos discutindo o meio ambiente. Não, a gente está discutindo desenvolvimento sustentável, onde as três variáveis são extremamente importantes. Agora, Mário, nós sabemos que houve várias conferências no mundo que trataram sobre o meio ambiente. Mas poucas ou quase nenhuma, em nenhuma delas, se conseguiu um resultado efetivo, como aconteceu com a Eco 92. Fala um pouquinho sobre isso. É, Carolina. O que nós observamos, em geral, é que essas conferências, elas traduzem como resultado, assim, uma declaração de princípios, em geral. E esses princípios, por serem, pela própria natureza, genéricos, eles trazem, na verdade, uma declaração de intenções. E sendo declaração de intenções, muitas vezes, acabam ficando no papel essas declarações e que, no resgate ou na busca da implementação disso, elas acabam não ocorrendo. E mesmo sendo princípios, elas têm um significado. Porque, se de um lado, o país declara determinado, que vai agir em determinado sentido, ele está declarando, pelo menos, que não vai agir em sentido diverso daquele. Como, por exemplo, nós verificamos na Convenção sobre a Biodiversidade, em que o Brasil declara que não vai haver retrocesso na questão ambiental. E isso se transformou em lei no país. Todavia, o que se verifica é que não é exatamente o que está acontecendo pelas leis que estão saindo por aí. Agora, Márcia, como é que a gente pode ter certeza de que a Rio+, ela realmente vai fazer diferença no cenário do mundo, principalmente aqui para o Brasil? Então, eu acho que a gente tem que ver as conferências como um caminho onde a gente vai evoluindo. É importante se parar um pouco, porque é o seguinte, a gente teve, recentemente, ouvido falar muito das conferências sobre clima, as COPES, a COPES de Copenhague e tal. Essas são conferências que discutem especificamente clima. No nosso caso, nós estamos discutindo desenvolvimento sustentável. Então, o que a gente pode alcançar, a gente tem que ver que a gente está no caminho, a gente vai botando pedrinhas, vai construindo uma trilha e a Rio+, vai ser um momento, a gente vai estar pensando o que a gente quer do futuro para os próximos 20 anos. Embora não seja como a Rio 92, que foram acordadas coisas sobre biodiversidade, diversificação, o que a gente vai estar discutindo agora é muito pertinente para você realmente construir coisas para o futuro. Por exemplo, uma das propostas é que você tenha na conferência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que é isso? É uma evolução dos Objetivos do Mulinho, que eram voltados mais para as áreas sociais, pobreza, mortalidade infantil, e que agora você está discutindo uma proposta onde você pode ter objetivos de desenvolvimento sustentável que devem ser alcançados por todos os países, não só pelos países pobres, mas também pelos países ricos. Que você vai o quê? Ter indicadores onde você possa medir não só o quanto aquele país avançou em termos sociais, em termos econômicos, mas o quanto que isso se reforça também em termos ambientais, índices mais completos. Esse é um processo que é bastante plausível de ser o resultado concreto da Rio+, 20. E, Mário, como é que vai ser a participação do Ministério Público nessa conferência? Bom, a natureza do Ministério Público tem essas especificidades de ser um órgão crítico. E, até pela resposta anterior, você já pode bem observar. Porque o nosso papel é esse, o nosso papel é de verificar se aquilo que o governo está se propondo a fazer está de acordo com a lei, se é pertinente, se atende aos comandos constitucionais, às convenções realizadas, enfim. E é nessa perspectiva que nós pretendemos atuar. É uma perspectiva crítica de contribuição, justamente, para agregar aquilo que, eventualmente, a gente entenda que esteja fora do contexto das conversas a respeito da questão do meio ambiente, enfim, dessa questão do desenvolvimento sustentável. Agora, Márcia, a Rio+, 20 está ocorrendo nesta semana, mas o trabalho, o preparo para essa conferência já vem sendo feito há muito tempo, não é? Como é que vocês se prepararam para isso? Não, o RIT não tem sido frenético, mas, na realidade, é importante dizer que, nesse processo, no ano passado, foi constituída uma comissão nacional, que é organizadora da Rio+, 20, na qual fazem parte 17 ministérios, 17 representantes de sociedade civil, quer dizer, juventude, mulheres, negros, indígenas, ONG, setor privado. Esse grupo se reuniu e elaborou o que foi a proposta que o Brasil apresentou para a Rio+, 20. Isso foi apresentado para a ONU em novembro. A ONU reuniu todo o conjunto de contribuições dos países, elaborou um documento que se chamou o Civil Draft e, agora, nós estamos num processo internacional de discutir esse Civil Draft. Agora, por outro lado, o governo brasileiro, na qualidade de anfitrião da conferência, tem feito esforços para fazer uma conferência tão ou mais bonita do que foi a Rio 92. Então, para isso, além de você ter, assim, preparo para receber os chefes de Estado, vai estar acontecendo na cidade uma série de eventos. No caso do governo brasileiro, você vai ter, em frente ao Rio Centro, o Pavilhão do Brasil, que vai explorar um pouco, mostrar os avanços da política brasileira de desenvolvimento sustentável. E, no Aterra do Flamengo, onde vai ter a Cúpula dos Povos, o governo também optou por ter um braço do governo, uma luta bem, um diálogo com a sociedade civil, que é a arena socioambiental. Aí, nesse espaço, lá em frente ao mar, vai ter uma arena de debates, vai ter uma feira de produtos da sociobiodiversidade, onde você vai ter produtores dos quatro idiomas brasileiros, que vão estar ofertando produtos da nossa biodiversidade, da nossa agricultura familiar, da maior qualidade. A gente vai ter um café e vai ter uma exposição multi-meios, que vai mostrar um pouco os avanços da política socioambiental brasileira. A gente que está aqui no Brasil, às vezes não percebe, mas, quando a gente sai para fora, o avanço que o Brasil teve é extraordinário. As pessoas têm o Brasil como referência no combate à pobreza, segurança alimentar, democracia, crescimento, conservação ambiental. O Brasil é o país que mais estabeleceu áreas de conservação nos últimos anos. Quer dizer, a gente tem um conjunto de coisas para mostrar, mas é óbvio que temos muito a fazer ainda. A Márcia falou, Mário, dessa participação da sociedade na conferência, que é fundamental, não é verdade? É fundamental, exatamente. Porque essa abertura para sair do espaço oficial e permitir que a sociedade dê sua opinião, participe e que essas opiniões sejam levadas em conta no momento das decisões, é fundamental. Porque, sem elas, essa cúpula vai se tornar um evento muito fechado. A gente vai continuar conversando sobre a Rio Mais 20, mas vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que está sendo realizada no Rio de Janeiro. Participam do programa a assessora da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, Márcia Muchagata, e o Subprocurador-Geral da República e coordenador da Câmara de Meio Ambiente do Ministério Público Federal, Mário Guizzi. A economia verde e a erradicação da pobreza serão os temas centrais dessa conferência. Isso mostra que a Rio Mais 20 não vai ser um evento somente voltado para o meio ambiente. Vamos conhecer agora como vive uma família pobre do Distrito Federal e o que pode ser feito para que ela passe a ter uma vida com mais dignidade. Dona Maria vive com uns 15 netos e cuida sozinha de todas as crianças. Órfãs, a maioria delas perderam os pais assassinados, outras para o tráfico de drogas, já que muitos deles estão presos na penitenciária de Brasília. A droga acabou com tudo que eu tinha dentro da minha casa, a droga acabou, que foi meu filho, meu genro, meu irmão. É da aposentadoria de um salário mínimo e da venda de tapetes que ela consegue sustentar a família e pagar as contas de água e luz. Como não sobra dinheiro para a compra de remédios, ela recorre ao serviço público de saúde. A educação das crianças também é garantida na rede do governo. Durante o mês, Dona Maria faz o que pode para que o salário seja suficiente para arcar com todas as despesas, mas nem sempre é assim. Quando o dinheiro está perto de acabar, normalmente no fim do mês, é aqui na cozinha que a Dona Maria usa a criatividade para alimentar todo mundo. Dona Maria, o que a senhora faz para não faltar comida aqui na sua casa? Eu faço de tudo, de um pão eu corto cinco pedaços, dou para todo mundo, um pacote de feijão eu faço, dois de comida, macarrão, abrobinha, de tudo eu faço um pouco e a criatividade é muito boa. Um pacote de leite dá para todo mundo, porque quando tem muito eles comem com fartura, quando tem pouco eles comem, mas se alimentam do mesmo jeito. A família de Dona Maria faz parte dos 16 milhões de brasileiros que vivem na pobreza. Nos últimos anos, 28 milhões conseguiram sair da miséria. Os problemas sociais e até ambientais fazem parte dos planos de ação do poder no combate à falta de recursos da população. A ideia é levar os serviços básicos como saúde, educação, segurança e oportunidades de emprego para o maior número de pessoas possível. Enquanto isso não acontece, Dona Maria não perde a esperança. Ela quer que os netos tenham uma vida melhor. Bem diferente do que aconteceu com ela e com os filhos. A coisa que eu quero mais na minha vida é ver meus netos crescerem e não se envolverem com droga. E não deixarem eles ficarem na rua, não deixarem eles acompanharem ninguém, não deixarem em lugar nenhum. Eu vou deixar na escola e vou buscar. E a coisa que eu quero é que Deus abençoe meus filhos e nunca eles se envolvam com droga. Porque a droga é uma maldição. Márcia, no começo do programa você falou sobre o conceito de desenvolvimento sustentável que engloba a questão social, econômica e ambiental. Como é que nesse sentido está inserida a questão da erradicação da pobreza? Então, na realidade é o seguinte, você só pode ter desenvolvimento sustentável se você realmente tiver equacionado as questões nas quais as famílias vivem, de pobreza, de habitação, de saneamento, quer dizer, você tem que ter a pobreza superada para você estar falando em desenvolvimento. Essas famílias têm que ter qualidade de vida, têm direito ao ambiente saudável. E a economia como um todo, ela tem que estar funcionando de modo que você tenha equidade, que todo mundo possa participar, de forma a respeitar a variável ambiental. No caso do Brasil, eu estava falando mais cedo que no processo de elaboração das propostas para a conferência, o Brasil propôs a criação de um piso socioambiental global. O que é essa ideia? Essa ideia, ela parte um pouco do que é a experiência brasileira, onde você, estabilizando a economia, garantindo transferência de renda, aumentando efetivamente o salário mínimo, você gerou condições na economia, que ao você tratar certos elementos da pobreza, isso teve um rebatimento, que a economia pôde crescer, os municípios puderam ter mais arrecadação, quer dizer, você tem todo um crescimento da economia, com inclusão social, e você também vai, à medida que você tem mais condições, você vai melhorando serviços, equacionando saneamento, educação, saúde. A proposta brasileira de piso de proteção social, ela parte de uma ideia que já existe, que é de piso de proteção social, que é você casar a proteção social com o acesso a serviços, você garantir uma renda para as pessoas, com a questão da qualidade ambiental. Porque as declarações de Estocolmo, a declaração do Rio, todas elas falavam em assegurar o meio ambiente, o ambiente de qualidade, como também um direito humano. Então, o piso de proteção social e ambiental, o que ele procura casar? Ele procura casar o direito ao meio ambiente saudável, para todos, a garantia de qualidade de vida mínima, de renda para as pessoas, e também acesso a serviços básicos. Então, a gente está propondo isso como uma contribuição do Brasil, a partir da experiência brasileira, mas que também em outros países, tem experiências que são muito semelhantes. No caso do Brasil, uma iniciativa que casa muito bem essas três vertentes, é a Bolsa Verde, onde você tem as famílias que hoje estão recebendo, Bolsa Família que moram em reservas extrativistas, assentamentos sustentáveis na Amazônia, eles estão recebendo um complemento de renda, para poder fazer a conservação ambiental. E você tem casos na Índia, na Etiópia, onde eles têm algumas experiências semelhantes, onde você, por exemplo, no caso lá, tem a transferência de renda, mas é pagamento para os dias de serviço. Então, a família pobre, ela recebe a possibilidade do governo de trabalhar alguns dias, e esse trabalho é colocado para a recuperação de mananciais, para a recuperação de solo, para manejo ambiental, quer dizer, tem alguns países hoje no mundo que já estão trabalhando essa questão de superação da pobreza, conservação ambiental, economia, e a gente gostaria que esse conceito de proteção socioambiental fosse amplificado, que tivesse isso como uma contribuição para a conferência. Agora, Mário, esses direitos sobre os quais a Márcia falou, é o meio ambiente, é ter uma qualidade de vida, também são direitos constitucionais. Como é que o Ministério Público atua para garantir que a sociedade tenha acesso a esses direitos, para que ela possa ter uma vida digna? Bom, também gostaria só de enfatizar, que é isso que a Márcia colocou, o meio ambiente como direito fundamental, que o, de fato, o governo brasileiro teve significativos avanços na questão da erradicação da pobreza, acho que são elementos que são conhecidos mesmo, reconhecidos, e que merecem ser levados e debatidos a partir dessas perspectivas de avanço que se pretende implementar na Rio Mais 20. Agora, evidentemente, que nessa perspectiva que o Ministério Público enxerga, também, há uma ausência nos documentos formulados até agora, que me parece que é a questão da intervenção do Estado na economia. Porque hoje, nós tratarmos essa matéria, me dá a impressão que ela é um tabu, quase que intocável mexer na questão econômica, especialmente quando se fala de grandes conglomerados econômicos que acabam absorvendo as pequenas iniciativas, inviabilizando as pequenas iniciativas, tornando todo mundo empregado ao invés de ter a própria iniciativa. Portanto, acho que falta e poderia, talvez, ser inserido alguma coisa nesse sentido, de taxação de empresas na medida que elas passem de médio para grande porte. Com as suas exceções, como evidentemente tem algumas, como é o caso da Petrobras, ou empresas que necessitam ter grande porte para sobreviver. Mas não é o caso, por exemplo, desses conglomerados de supermercados, de conglomerados, enfim, de redes, de lojas, de redes que acabam, na verdade, massacrando os pequenos e impedindo as pequenas iniciativas, e que são as pequenas iniciativas que permitem os empregos, os empregos locais, a possibilidade de superação local. E a questão do desenvolvimento sustentável, quando se fala nisso, obviamente tem esses três pilares, o econômico, o social e, por último, sempre vem o ambiental, que, na verdade, deveria, no nosso entender, ser o primeiro, porque ele é o parâmetro de todos os demais. Porque, na verdade, é difícil você imaginar que ir além daquilo que a Terra pode oferecer. E, na verdade, o limite é aquilo que, cientificamente, se pode oferir da Terra e não ir além disso. Portanto, esse equacionamento e, hoje, a transversalidade dessa questão tem trazido essas reflexões que vão acontecer a partir da Rio+, certamente vão levar isso em consideração, que são aspectos importantíssimos na condução desse aspecto transversal que pretende ser o desenvolvimento sustentável. Que, até agora, foi apenas uma retórica e uma palavra bonita para um assunto bastante, assim, nosso entender, bastante oco. Ou seja, a Rio, a gente tem oportunidade para que o Brasil reveja a sua economia na busca por esse desenvolvimento sustentável. É, exatamente. Eu penso que precisa ter coragem para avançar em grandes propriedades rurais, por exemplo, que hoje são intocáveis também. E que, na verdade, se nós falarmos em equidade, nós não podemos falar apenas genericamente em equidade. Nós temos que falar o que isso significa na prática. O que significa equidade na prática? Significa nós evitarmos, por exemplo, que o agrotóxico seja, o país seja o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Que, na verdade, as imensas propriedades rurais ainda não se dignem a sequer manter o mínimo da área de preservação necessária à manutenção dos ecossistemas. Quer dizer, nós temos aí diversos aspectos que, certamente, deverão ser considerados e precisam terem avanço nessa discussão para a implementação e não apenas como retórica. Um outro assunto que vai ser muito debatido é a questão da economia verde. O que é essa economia verde, Márcia? Como é que ela vai ser debatida na Rio Mais 20? Então, na realidade, isso liga até um pouco com a questão que o Mário levantou. Porque, quando você trata a questão da economia verde, você não tem hoje um conceito definido. Inclusive, nos debates preparatórios para a Rio Mais 20, quer dizer, no documento, que vai ser o documento final, existe muito debate, assim, a gente vai definir o que é a economia verde ou a gente vai definir o que não é a economia verde. Porque existe muita preocupação com isso justamente pela questão levantada anteriormente. Quer dizer, a economia verde, a nosso ver, é uma ferramenta para você alcançar o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, você ter uma economia que esteja preocupada com tecnologias que sejam ambientalmente corretas, de gerar empregos que estejam caminhando nessa direção. Mas, assim, na realidade, você não pode deixar a economia agir por si só. É importante você ter o Estado participando e dando direções, dando parâmetros para que essa economia verde realmente atenda aos desejos. Então, na realidade, tem muita gente, tem países, inclusive, no debate internacional, que são radicalmente contra a expressão economia verde. A gente não é contra, mas é importante dizer que a gente vê isso como uma ferramenta. Que essa conferência realmente gere bons frutos para o futuro da humanidade, e principalmente para o nosso. Não, com certeza. Eu acho que o fato do Brasil estar sediando a conferência, a segunda vez que o Brasil está sediando a conferência, isso mostra, primeiro, um desejo mesmo do Brasil, já trazer esses debates para cá, com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, com tudo que a gente tem. Por quê? Porque a gente quer avançar nesse sentido. E a gente convida o mundo para vir aqui, ver o que está acontecendo aqui, discutir isso. Por quê? Porque queremos mostrar avanços. O Brasil vai ser o país, com certeza, o mais beneficiado pela Rio Mais 20, porque é justamente isso. A gente está discutindo isso aqui, as crianças estão discutindo na escola, em todos os lugares a gente está discutindo como é que a gente pode caminhar para que a terra continue existindo, para que a gente possa todo mundo viver bem, com saúde, em um ambiente de qualidade. Eu acho que a gente ganha muito. Acho que todos nós estamos fazendo a Rio Mais 20. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigado. E nós ficamos por aqui. Mais uma semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Meio Ambiente